Música La Oramoto considera orçamento ratificativo bilhão e dar e sim la ira justificação razão atos saíranes sans carácter urgencia. Organização não governamental La Oramoto considera pedido urgência para o propósito orçamento ratificativo bilhão e dar e sim la ira razão clara atos saíranes sans carácter urgencia non necessário ou de Parlamento Nacional debate non aprova. Tamba tuir La Oramoto, governo la ira programa prioridade nebeten que resolve. Coordenador La Oramoto, Celestino Guzmão Hateten, programa nebe governo no finalize declara a nessa criação fundo veterano romontante bilhão ida uma que bit like programa mão de obra para posto administrativo revitaliza no subsídio para café, subsídio acomodação para PNTL no FFDTL pagamento para diferença remuneração PNTL-Nian, o regime salarial fund para membro PNTL no harice de arte marcial no ritual nela os assuntos nebe urgência, ato governo tal prioridade e a situação agora. Mas o governo beledemora programa irakne onde discute o orçamento geral para o estado, Tinan Rihonrua, Ruanuluri, Sintolo. É um pedido de urgência e o tempo será agora. Ainda há um pedido de urgência para a população serra. A explicação e a exposição de motivos para o orçamento ratificativo é baseada na estrutura. A pandemia Covid-19 e a polícia global é causada pela Ucrânia. O governo usa razão ruas e a aplica medidas que o governo inclui o orçamento ratificativo. Mas o governo está tentando resolver a razão e a justificação. O programa do assunto nebe urgência precisa o governo que não foi prioridade, mas o problema foi em Sassan Sae, foi o subsídio para o povo. O subsídio para o agricultor serra, ato halo, a produção e arrailaram. A gente liu agora e tem apoio para os produtores serra. O governo tem apoio para os produtores serra. O governo tem apoio para os produtores serra. Quando a produção de minas nuas, minas virgens serra, os palos serra, os palos serra, o governo deveria discutir o apoio para os serra e a produção. O apoio para os agricultores serra, a cooperativa serra, a linha de atividades e a produção, o apoio para os serra, o apoio para os serra, o banco já tem dificuldades, o banheiro, conexões mínimas, a produção, o governo deveria aumentar. Enquanto o Parlamento Nacional quinta legislatura e a sexta semana a Cotuc aprova pedido o caráter urgencia da proposta orçamento ratificativo, o montante bilhão e daresin nebe o oitavo governo propõe. Pedido o caráter urgencia da proposta orçamento ratificativo, o Parlamento Nacional aprova liu-ruci plenária extraordinária, o voto a favor tolo nulo ressentito, contra do anulo, no abstenção tolo. Orçamento ratificativo bilhão e daresin nebe o governo propõe, a tu financia programa prioridade sanulo ressentolo. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Iemen.